Minha vida, antes de falar o alemão, antes de saber entender, era muito complicada. Eu não conseguia romper, eu não conseguia me comunicar, eu não conseguia fazer nada. Tudo que resolvia todos os meus problemas sempre foi o meu marido. E isso me deixava muito triste, muito pra baixo e, sei lá, eu acho que eu já estava com depressão. Porque é tão ruim quando você não consegue ser independente. E o curso, o curso tradicional, ele não te oferece o que o curso da Jaque oferece. Fiz o curso A1 e o A2 e eu investi muito, sabe? Não era, você sabe que um curso aqui na Suíça ou talvez na Alemanha não é barato. Uma coisa que eu queria ressaltar por alguém que sabe e conhece a nossa dor. É isso que eu queria falar muito, sabe? Não é uma pessoa que não entende, que coloca ali um curso porque acha que vai colocar na cabeça de todo mundo. Não é uma pessoa que passou pelo que a gente está passando. Então, assim, tudo que você aprende no curso, você pratica lá fora. É algo, assim, incrível. E quando eu abro a plataforma do curso, se eu pudesse, eu passava o dia todo ali. Sabe, a Jaque tem uma paciência e uma alegria, um entusiasmo, sabe? Que você não se sente cansado. Você quer estar ali o tempo todo. Eu sou, eu ainda sou uma pessoa tímida, mas agora, sabendo me expressar mais, eu me sinto mais confiante, eu me sinto mais liberta, sabe? Eu me sinto mais livre, estou ali e falo e está tudo ok. E antes isso era impossível. E é uma coisa que, depois que eu fiz o curso, isso parece que, sabe? Caiu, sabe? Hoje eu me sinto mais livre, sem esse pânico, sem esse medo, sem esse pesadelo correndo atrás de mim. Eu consigo agora marcar uma consulta, coisa que eu não fazia antes. Se eu consigo me comunicar, eu consigo falar com o médico do meu filho. Eu digo, escaleze, escaleze! Eu acho isso incrível e eu tenho muito orgulho disso. Eu agradeço muito a Jaque, de verdade. Porque meu sonho era poder ler. E nesse curso, ela te ensina, sabe? A você ler direitinho, sabe? A pronunciar. Esse curso, ele só veio para agregar valores na minha vida. Foi, assim, o melhor investimento que eu fiz em termos de curso. E eu não me arrependo, porque eu só estou colhendo, assim, frutos. É um curso online, mas que você não se sente só. Olha, eu me sinto, assim, muito acolhida, sabe? Parece que eu existo e eu existo, sabe? Eu sou visível para a minha professora. Eu disse, meu Deus, será que eu nunca vou aprender essa língua? E, de repente, Deus coloca essa mulher maravilhosa com esse curso preparado. Não é, assim, uma coisa básica. Não é uma coisa, assim, feita de qualquer jeito. É uma coisa com muitos detalhes, sabe? Muitos detalhes que, às vezes, não passam na nossa cabeça. Que existe isso no curso. Olá, o meu nome é Raquel Pirck, eu sou recifense e moro aqui na Suíça há 10 anos. Sou casada com um brasileiro e tenho um bebê. Também, toda a minha família mora no Brasil e mora aqui também uma irmã minha. Minha vida, antes de falar o alemão, antes de saber entender, era muito complicada. Era uma vida muito travada, uma vida muito limitada. Eu não conseguia romper, eu não conseguia me comunicar, eu não conseguia fazer nada, sabe? Eu não conseguia resolver nada da minha vida. Tudo que resolvia todos os meus problemas sempre foi o meu marido. E isso me deixava muito triste, muito para baixo. Um dia após o outro e, sei lá, eu acho que eu já estava com depressão. Porque é tão ruim quando você não consegue ser independente. É tão ruim quando você não consegue, sabe, se resolver. Resolver a sua vida, cuidar da sua vida. E, sabe, eu colocava na minha cabeça assim, não acredito que depois de tanto tempo eu descobri que eu sou analfabeta. Era assim que eu pensava, sabe, quando você não consegue se comunicar, quando você não consegue entender e as pessoas não conseguem te entender também. É uma sensação, sabe, de que você é analfabeta, de que você é uma pessoa que... pequeno. É assim que eu me sentia antes. Era assim que eu me sentia há praticamente 10 anos. Era muito sofrido, sabe, eu queria muito voltar para o Brasil, porque eu não me encaixava. Sabe quando você não se encaixa ou quando você está isolado? Quando a gente não tem a língua para se comunicar, a gente se sente isolado, né? Parece que você está ilhado, está numa ilha, você está preso, você não consegue ir além. É horrível. Eu conheci a Jaque no YouTube e assim, foi por acaso que eu conheci essa mulher maravilhosa. E o que mais me chamou a atenção foi a história de vida dela. Quando ela começou a contar a história da vida dela, eu disse, não, é a minha vida que está sendo contada no YouTube, sabe? E daí eu fui investigando, fui tentar descobrir quem era a Jaque, como é que era e descobri que ela era uma professora maravilhosa. E daí comecei a ver as lives dela e fiquei super curiosa e amei assim de cara. Eu assisti tudo mesmo. E cada vez que eu ia assistindo, mais eu fiquei apaixonada, mais eu parecia que eu estava me encontrando quando eu assisti as lives, o modo como ela explica, o modo como ela ensina. Eu disse, não, é isso, abriu-se a esperança para mim. Não senta que lá vem história. É assim, como eu falei, né? Eu conheci pelo YouTube, fui vendo as lives, fui me identificando e assim que abriu as vagas, eu disse, não, é a minha chance, eu vou entrar nesse curso, eu vou arrebentar. Só que eu tinha o contrato sesional de trabalho de acho que três meses e meio, 100%, e eu tenho um bebê por cima, que eu acho que na época tinha seis meses, agora está com sete meses, ou é oito meses, não sei. E daí eu comprei o curso da Jaque, mas naquele momento eu travei. Eu travei porque eu pensei, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta por causa do tempo, não por causa do curso. Pelo contrário, o curso me chamou tanta atenção que eu disse, não, eu tenho que comprar. E eu comprei. E eu depois, acho que menos de dois dias, eu acho, eu cancelei o curso. E depois que eu cancelei o curso, eu me arrependi amargamente. Eu acho que foi a pior decisão que eu fiz em toda a minha vida. Porque eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? E agora? Depois eu fiquei ali na lista de espera e fiquei assim que ela voltou novamente com o curso. Eu já acho que eu fui a primeira da lista, já fui lá e comprei. Não quis saber o preço, eu não quis saber de nada. Eu me inscrevi, comprei e pronto. Estou hoje aqui super feliz e satisfeita. Acho que foi o melhor investimento que eu já fiz em toda a minha vida. Porque depois eu pude perceber que o curso da Jaque, ele era perfeito para mim. Porque ele era um curso online, mas que eu poderia estudar no meu tempo e fazer o próprio tempo do meu curso, a hora que eu quisesse, o dia que eu quisesse. E sabe uma coisa que a Jaque falou? É que a tartaruga, que ela chama a gente de tartaruga, as alunas dela, é que a tartaruga vai devagar, porém sempre em frente. Eu disse, não, sou eu, sou a tartaruguinha da Jaque. E eu me identifiquei. Foi por isso que eu quis, mesmo assim, investir nesse curso. Porque ele é um curso, assim, perfeito para pessoas que também não têm tempo, mas que é um curso profundo. Porque o curso da Jaque é um curso muito profundo. É um curso avançado. E ele pega pessoas que não sabem falar absolutamente nada no alemão, como também aqueles que aprenderam errado, né? Tem muita gente que vai para os cursos e aprende errado, como aqueles que também estão avançados e querem melhorar. Então, vai para todo mundo esse curso. Foi por isso que, mesmo assim, eu quis investir. Assim, no dia a dia, a gente vai aprendendo um pouco de alemão, só que a gente aprende da maneira errada, sabe? E chega aquele ponto que, quando você vai se comunicar com alguém, ninguém se entende, porque a tua pronúncia não está boa, a tua pronúncia não está de acordo, porque os seus ouvidos não estão preparados. E a gente não tem aquelas pronúncias ao falar. Então, sai um pouco tudo errado e é muito complicado. E, assim, nos cursos tradicionais, você aprende muitos verbos, né? Você chega sobrecarregado em casa. É tanto material, é tanta coisa que você tem que estudar. E, na hora que é para você saber se comunicar, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. E você diz, poxa, eu perdi tanto tempo, sabe? Estudando, estudando. E não chega a uma conclusão. É isso que eu penso dos cursos tradicionais. Experiência própria. Uma coisa que eu acho curiosa é que, nos cursos tradicionais, se você não sabe se expressar bem, se você não consegue entender, você é meio que deixado de lado. Sabe? A professora ou o professor, ele pega mais aquelas pessoas que sabem se comunicar, que sabem entender. E uma pessoa, coitada, que não tem, não tem, assim, domínio, porque você precisa dominar o ouvido, né? Para poder entender. Você, coitado, fica, sei lá, apagado, invisível. E era assim que eu me sentia nos cursos. Era deprimível. Tanto eu, né, como minhas amigas, na época, a gente se sentia muito, assim, recuado, a ponto de desistir do curso, né? Porque não valia a pena. E o curso, o curso tradicional, ele não te oferece o que o curso da Jaque oferece, né? Uma plataforma, assim, gigante mesmo. Eu tenho que dizer, você está de parabéns com esse curso, Jaque. De parabéns mesmo. Porque, só para ressaltar aqui, eu fiz o curso A1 e o A2, e eu investi muito, sabe? Não era... Você sabe que um curso aqui na Suíça, ou talvez na Alemanha, não é barato. E mesmo assim, o curso, ele não tem uma estrutura para pessoas que não têm o domínio da língua alemã. Principalmente pessoas que falam português, né? Então, no curso da Jaque, todo o curso completo, ele é perfeito, porque ele é voltado, uma coisa que eu queria ressaltar, por alguém que sabe e conhece a nossa dor. É isso que eu queria falar muito, sabe? Não é uma pessoa que não entende, que coloca ali um curso porque acha que vai colocar na cabeça de todo mundo. Não é uma pessoa que passou pelo que a gente está passando. Então, é um curso preparado com a estrutura para que o aluno, ele que... Como é que ele que chegue? Aliás, o aluno que chega engateando, depois ele comece a andar sozinho. É assim que eu me sinto nesse curso, sabe? Eu estou engateando, daqui a pouco a Jaque segura na minha mão e quando eu pensar que não estou andando sozinho. porque não é um curso onde você só aprende... Como é que eu vou dizer? Verbos, pretérito. Mas é um curso que você aprende com texto. E olha só que coisa interessante. Eu estava no meu trabalho no hotel e, de repente, eu precisava falar para uma moça suíça que ela precisava limpar a cômoda, as gavetas da cômoda. Daí eu me lembrei do Leolaus de Maus, né? E eu disse... Ai, meu Deus! E daí eu disse para ela, para ela limpar. Veio, assim, rápido na minha mente, sabe? Aquela frase. E ela entendeu, assim, incrível. Ela não ficou... O que você quer dizer? Não, ela entendeu perfeitamente. Então, assim, tudo que você aprende no curso, você pratica lá fora. É algo, assim, incrível. Eu disse assim para ela... E ela ok. Incrível, né, Jacque? Incrível. Eu até fico orgulhosa, não foi? Sim, eu fiquei muito orgulhosa. Abri lá o curso, parecia que abriu ali a luz, e eu comecei, sabe, a me desenvolver no curso. Coisa muito interessante. Eu queria só ressaltar aqui que quando eu abro a plataforma do curso, se eu pudesse, eu passava o dia todo ali. Porque é tão gostoso estar ali, sabe, aprendendo na aula. Sabe, a Jacque tem uma paciência e uma alegria, um entusiasmo, sabe? Que você não se sente cansado. Você quer estar ali o tempo todo, ouvindo e pronunciando, sabe? É muito gostoso mesmo entrar na plataforma. E, sabe, quando você pensa que não, parece que vai crescendo. Você tem um saco nas costas que estava vazio e começa a ser enchido de vocabulários. É assim que eu me sinto agora fazendo o curso do alemão, da Jacque. Minha vida agora, falando um pouco de alemão, é muito mais alegre. Eu me sinto, assim, mais confiante. Sabe, é como se um peso que estava nas minhas costas saísse. Eu sou, eu ainda sou uma pessoa tímida, mas agora, sabendo me expressar mais, eu me sinto mais confiante, eu me sinto mais liberta, sabe? Eu me sinto mais livre. É assim que eu me sinto agora, falando um pouco de alemão. Coisa que era impossível antes. É uma liberdade, é uma leveza que a gente sente, sabendo se comunicar, sabendo que aquela pessoa está te compreendendo, está te entendendo, sabe o que é que você quer dizer. Você sempre fala assim, né, que a gente precisa ter poder e liberdade sobre as nossas vidas. E é exatamente isso que eu me sinto agora. Mais livre, mais relaxada. Eu me sinto mais confiante de chegar sem medo. Mesmo que eu fale um pouquinho errado ou não, eu chego ali e falo e está tudo ok. E antes isso era impossível. Tudo na minha vida eu precisava do meu marido. E agora eu me sinto mais livre, mais confiante de eu poder fazer as minhas coisas. Eu consigo falar no meu trabalho com os clientes, sabe? Eu não tenho mais aquele medo que eu tinha antes de não entender o que eles estavam falando ou deles não me compreender, sabe? Eu consigo agora me comunicar, coisa que eu não conseguia antes. Eu fugia, simplesmente. E agora não, eu encaro. Falando alemão, sabendo me expressar, eu agora vou longe. E quando você não sabe falar o alemão, ou qualquer língua, a primeira sensação que você quer é se esconder. Você quer fugir, você quer desaparecer. E outra coisa, você tem medo de falar porque você tem vergonha do que as pessoas vão vir de você, sabe? E é uma coisa que, depois que eu fiz o curso, isso parece que, sabe? Caiu, sabe? Hoje eu me sinto mais livre, sem esse pânico, sem esse medo, sem esse pesadelo correndo atrás de mim. Por exemplo, ao médico, eu consigo agora marcar uma consulta, coisa que eu não fazia antes, eu consigo me comunicar, eu consigo falar com o médico do meu filho, sabe? E antes, não, dependia. Se meu marido dissesse assim, olha, hoje eu não posso porque eu vou trabalhar e eu não posso deixar de trabalhar, e aí eu desmarcava, não ia mais na consulta. E agora não, agora eu vou. Não sei, assim, falar perfeitamente, mas eu vou porque agora eu me sinto mais confiante, eu consigo entender mais. E antes, não, não sei se era o medo que me travava, sabe? Eu saía fugindo, e agora não consigo, parece que os ouvidos estão mais afinados, né? E antes, não, era tudo meio esquisito. Uma coisa que eu acho interessante do curso é que, depois que eu comecei a fazer o curso, eu comecei a me interessar mais por séries em alemão, filmes em alemão, lê mais em alemão, sabe? Coisa que antes eu não fazia e agora eu passo a fazer, sabe? A treinar os meus ouvidos, mesmo que tenha palavras que eu não entenda, que eu não perceba, eu tô ali, ouvindo, ouvindo, porque a Jaque tá dizendo, vai lá e ouve, vai lá e ouve. Isso faz total diferença, você pegar e ouvir, mesmo que você não compreenda, sabe? Parece que não faz sentido, mas faz todo sentido, né? A Jaque diz assim, olha, vai e ouça, ouça, mesmo que você não entenda, vai lá e ouve, compra os livros, ouve bem, e não precisa agora saber falar, o importante é saber ouvir, ouvir, né? E é interessante, porque isso vai depois abrindo, sabe? Uma parte que tava, sei lá, selado. e vai abrindo, e você, olha só que coisa interessante, eu tô ali, e de repente, tá no rádio, e passa uma palavra, peraí, eu vi isso no curso, sabe? E eu consigo entender, eu consigo ouvir bem, é uma coisa muito interessante, de vez em quando, eu tô pegando, e ouvindo palavras, que a gente aprende no curso, tanto no rádio, como na televisão, e eu, ah, que coisa interessante, se eu não desse ouvido, pra ouvir, as palavras iam passar, como o vento, porque eu não ia perceber nada, não tô acostumada a ouvir, sabe? Ninguém diz assim, olha e vai, pega um áudio pra ouvir, né? A gente acha que é só ali, na escrita, que a gente vai aprender alguma coisa, e não é, né? É uma parte, assim, muito boa do curso, é que ele prepara os teus ouvidos, pra poder você, então, entrar aí na jornada do alemão, coisa que, os cursos tradicionais, eles não fazem, né? Preparar o teu ouvido, afiar o teu ouvido, pra depois você, tá com os ouvidos preparados, pra ouvir, e poder falar. Se você não ouve bem, você não sabe se expressar bem. Eu acho que foi a semana retrasada, que eu estava muito à pressa, e daí eu fui no banco, e passei o cartão no automático, e fui fazer o que eu tinha que fazer, e fui no mercado. E quando eu chego no mercado, eu abri a carteira, cadê o meu cartão do banco? E eu tava com meu marido e meu filho, ai meu Deus, eu acho que eu esqueci ali no automático, e eu fui sozinha, eu não precisei do meu marido, eu fui lá, e contei lá pro atendente, o que tinha acontecido, e entendi ele, ele me entendeu, e pedi os documentos, tudo, e sabe, eu achei isso assim, um divisor de águas. Eu ter conseguido me comunicar, e dizer o que foi que aconteceu, e de ter pego novamente o meu cartão, eu fiquei super aliviada, e me senti assim, muito orgulhosa de mim mesma. O meu marido, aí ele fica muito feliz, muito satisfeita, agora que ele vê que eu estou super animada no curso, ele me motiva, sabe, porque ele tá vendo os frutos sendo colhido. Ele diz, agora você vira, agora você faz. E ele me apoia muito nesse curso, sabe, Jaque? Ele me apoia, ele fica com a criança, pra eu poder estudar, é muito bom. Às vezes a gente pensa assim, aí eu vou, por que eu vou ouvir tanto, se eu não vou entender? Mas você fala muito, Jaque, ah, pega, vai ler um livro, vai pegar um livro com áudio, sabe, a Jaque, ela sempre tá ali nos impulsionando, sempre nos impulsionando, né, e faz todo sentido, sabe, uma das coisas que a Jaque fala é assim, você não precisa entender o porquê, você precisa fazer e pronto, sabe, e é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça, que a gente não precisa do porquê pra tudo, por que que é assim, por que que é assado, isso atrapalha muito a nossa vida, por que que o A tem que ser o E, não é? Por que que o R tem som de A, e por que isso? E por que tem que traduzir? A minha vida antes era traduzir as frases, chegava à conclusão nenhuma. As principais aprendizagens no curso da Jaqueline, é todo o curso, não tem como eu destacar só uma e as outras não, porque a plataforma, ela é recheada, sabe, com coisas que você vai precisar pra vida, sabe, também tem o chat do Telegram, né, aonde você ouve o áudio, né, e o texto, e você vai ali fazer a pronúncia, que eu acho que isso é, que é algo muito, muito importante, porque esse curso, por ser online, ele é um curso que, você sente muito a presença do professor, sabe, você não se sente assim, abandonado, o professor, ele tá ali direto no Telegram, respondendo, ouvindo a tua pronúncia, corrigindo a Jaque, não passa nada desapercebido, eu fico, meu pai do céu, gente, tem hora que eu digo, eu tô arrasando no alemão, aí vem a Jaque, ele diz, Raquel, você tem que falar, mas o L é assim, sabe, não passa nada, sabe, ela parece uma peneirinha assim, que nenhum carocinho passa, sabe, nenhum erro, nada, mas eu acho isso incrível, porque mostra que a gente não está só, mostra que ela é uma professora que está sempre presente, e quer nos impulsionar, eu acho isso incrível, incrível mesmo, sabe, quando a gente acerta, ela tá ali, olha, parabéns, muito bem, sabe, nos motivando, então é um curso sensacional, mas a cerejinha do bolo, né, vamos dizer assim, do curso, é, dentro do curso tem um pacote, aonde você aprende a pronúncia, sabe, eu achei aquilo ali, sabe, uau, sabe, uma coisa assim, revelador, porque você vai falando alemão, e você não entende aonde poderia ficar a sua língua, né, e no curso não, gente, eu acho que isso é a cereja do bolo, é a pronúncia, a Jaque, ela te ensina aonde é que a posição da língua deve estar, pra você falar tal pronúncia, pra o seu R sair bonito, pra você soar doite, como ela diz, né, doite, pra você entender e pra você saber usar as cordas vocais, o R na garganta, o R na língua, sabe, essas coisas, eu acho incrível no curso, eu acho que isso é sensacional, então, né, o melhor momento de aprender, é, entrando na plataforma e também entrando no Telegram, com certeza, uma coisa que eu queria dizer, que dá, sabe, aquele friozinho na barriga, eu faço os 500 áudios, os 500 áudios, pra poder, então, eu colocar o meu áudio, então, eu acho, assim, que é um momento muito bom do Telegram, sabe, onde você agora vai, vai praticar, você vai mostrar pro professor, você vai entregar ali, a sua aula, sabe, não é uma coisa assim, que fica só em você, o professor, nesse curso, ele fica te checando, ele fica vendo, que nível você está, da tua pronúncia, da tua desenvoltura, eu acho isso muito legal, muito divertido, e, e, é um grupo fechado, mas é um grupo, aonde tá todo mundo, as tartaruguinhas, tudo, uma segurando na mão da outra, uma dando força, sabe, uma, é, motivando a outra, e a professora ali, sabe, olhando tudo, observando tudo, exigindo, sabe, ela exige mesmo, e ela nos motiva, então, eu acho muito divertido, é, esse espaço do Telegram, que tem no curso, né, mas dá um friozinho na barriga, ai, Jesus, você não faz ideia, já que, tem hora que até o ar falta, pra eu fazer lá o áudio, sério, tá muito boa, isso é muito boa, isso é muito boa, que a gente sai da zona de conforto, né, isso é, é, pra ser sincera, eu não tive medo, sabe, quando eu viajar aqui, é, no YouTube, fazendo as lives, eu me identifiquei muito, sabe, porque ela passa muita confiança, ela é aquilo ali que você está vendo, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que te motiva, é aquilo ali, sabe, e no curso não é diferente, sabe, ela pega pela nossa mão, ela está conosco, eu não me sinto invisível, como eu me sentia nos cursos tradicionais, ela está ali me enxergando, mesmo que seja online, então eu não senti medo do curso, pelo contrário, eu acho que eu me identifiquei com o curso, sabe, é minha cara, eu sou uma tartaruguinha, o que eu mais tenho orgulho de mim hoje, Jaque, é, de eu poder pegar o telefone, e ligar, isso era uma coisa que eu não fazia, sabe, eu não conseguia, eu travava, essa coisa do telefone, acho que não é só comigo, acho que é com todo mundo, meu telefone tocava, e eu já ficava desesperada, meu Deus, e agora, não vou atender, sabe, era desesperador, e hoje não, eu consigo, não tenho mais aquele pânico, e aquele medo de pegar o telefone, e atender, sabe, eu pego, se eu não entendo, eu peço para que a pessoa repita, para que a pessoa fale mais devagar, hoje a minha chefe deixa o telefone, né, a governanta do hotel, ela deixa o telefone comigo, e a recepção liga, eu não desmaio, não faço mal, atendo, tudinho, direitinho, então eu tenho muito orgulho disso, porque eu acho que era algo, assim, que eu achava que era inalcançável, e uma das coisas que eu também acho muito, muito bom mesmo, é que o meu sonho era ler, sabe, era ler, e gente, depois de eu fazer esse curso, eu me pego lendo, eu estou ali no ônibus, de repente tem um cartaz, eu começo a ler, eu acho isso, assim, incrível, mesmo que eu não entenda, eu consigo ler, eu digo, escalesem, escalesem, eu acho isso incrível, e eu tenho muito orgulho disso, eu agradeço muito a Jaque, é o meu, minha vida agora mudou, para melhor, sabe, de como eu era antes, para agora, isso porque eu ainda estou na metade do curso, e já melhorou bastante, sabe, já melhorou, já mudou, já me sinto, sabe, mais para cima, mais confiante, esse curso, ele só veio para agregar valores na minha vida, foi assim, o melhor investimento que eu fiz, em termos de curso, e eu não me arrependo, porque eu só estou colhendo assim, frutos, sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido com a Jaque, é a perseverança, sabe, ela ensina muito sobre isso, a perseverança, e a não desistir, sabe, a ser mais corajosa, e é assim que eu me sinto agora, sabe, a nova Raquel, aquela Raquel pacata, ficou para trás, sabe, eu acho que esse curso, ele resgatou, uma Raquel destemida, sabe, uma Raquel mais confiante, e sério, eu achei que eu nunca ia conseguir, chegar onde eu estou, e eu sei que eu vou só melhorando cada vez mais, sabe, eu sei que eu vou, eu vou chegar em um nível que eu vou olhar para trás, eu vou dizer, uau, nossa, sabe, eu sei falar bem o alemão, não se entender bem, sabe, eu quero chegar lá, e eu vou chegar lá, porque o curso, ele é elaborado, sabe, é um curso muito elaborado, é um curso online, mas, que você não se sente só, como eu já falei, é um curso que te prepara, que te pega pela mão, e vai caminhando com você, até você chegar no destino final, né, então eu acho que esse curso, ele é um curso voltado para todo tipo de pessoas, que quer aprender alemão, sabe, porque ele é um curso, não baseado nos cursos tradicionais, que você tem várias apostilas, sabe, e é carregado com tarefas, e você fica, meu Deus, e agora, e quando é na hora de você, sei lá, se comunicar, você não sabe se expressar, é um curso onde a professora está sempre presente, não tem uma pergunta que eu faço para a Jaque, que ela não me responde, ela sempre está ali, sabe, então é um curso, nesse nível, é um curso que vale a pena, qualquer pessoa investir, olha, eu me sinto assim, muito acolhida, sabe, parece que eu existo, e eu existo, sabe, eu sou visível para a minha professora, sabe, eu me sinto assim, confiante, os meus medos parecem que, sei lá, desmancharam, se desvaneceram, e eu me sinto assim, acolhida nesse curso, e realmente, eu sou uma tartaruga, porque eu estou indo devagar, mas sabe, a minha professora, ela sempre diz assim, devagar, porém, sempre em frente, sabe, isso é o que importa, aí eu queria dizer, muito, muito, muito obrigada mesmo, Isaac, muito obrigada, eu desejo a você, toda a sorte, e todas as bênçãos de Deus, para a sua vida, de coração mesmo, sabe, você é um presente, na minha vida, e eu agradeço muito a Deus, esse privilégio, eu disse, meu Deus, será que eu nunca vou aprender essa língua, e de repente, Deus, coloca essa mulher maravilhosa, com esse curso, preparado, assim, para mim, então, eu só tenho que agradecer, porque assim, falando de coração, quando eu estou ali, na plataforma, eu consigo enxergar, a riqueza, de detalhes, que tem esse curso, o trabalho, gente, por trás, não é assim, uma coisa básica, não é uma coisa assim, feita de qualquer jeito, é uma coisa, com muitos detalhes, sabe, muitos detalhes, que às vezes, não passa na nossa cabeça, que exista isso no curso, então, eu acho que, que esse curso, é um curso riquíssimo, e eu agradeço muito, muito, por essa rica oportunidade, de aprender, com a Jaque, muito, muito obrigada, que você continue sendo, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa que inspira, sabe, você me inspira, sabe, eu quero que você, nunca desista, eu quero que, todas as vezes, que você, tivesse meia tristinha, com alguns comentários, que nem vale a pena, e você lembre, que tem pessoas, que talvez, você nem imagina, que está torcendo, com você, que acredita, no seu trabalho, eu acredito, no seu trabalho, e eu sei, que eu vou chegar, onde eu quero, porque o seu trabalho, é um trabalho, verdadeiro, e é um trabalho, com competência, não é um trabalho, assim, feito de qualquer jeito, não é um trabalho, assim, sabe, que você diz assim, ah, isso daí, eu paguei por isso, não, é um trabalho, que vale a pena, quando eu estou ali, na plataforma, eu fico, uau, nossa, incrível mesmo, muito obrigada mesmo, Jaque, muito obrigada, e continue assim, continue assim, que eu sei, que você vai chegar, muito longe, muito, e deixar, que você não faz ideia, do quanto, que você ajuda, muitas pessoas, eu acho, que você, a sua ficha, ainda não caiu, do quanto, que as suas aulas, é incrível, sabe, e uma forma, divertida, e leve, sabe, não é aquela coisa, assim, pesada, que você, estuda por obrigação, ou fica, tipo, complicado, sabe, de aprender, você se sente, sei lá, leve, tranquilo, e você quer, aprender mais, e mais, e mais, é isso, você ajuda, muita gente, mulher, e mais, Amém.